O Contabelo foi à polícia, também tem um crime de referência, o Contabelo não me disse a mim, disse isso a minha família, disse a mim, tem testemunhas lá estavam, o Contabelo apontou para a minha família. O Contabelo está lá, ele como suspeita número um, disse algo que aconteceu em Contabelo, porque não parou por aí, foi dez mulheres do Contabelo, uma brasileira, apareceram dois homens grandes lá na casa do Contabelo, o Contabelo a sofrer aquele terror, disse eu não sou, também sou inocente, eu sei de onde está a vir, disse assim mesmo, o Contabelo em tempos, o Rosário. Só para tu perceberes, né? O Contabelo então em depressão, em tempos, o Contabelo sofreu um ataque cardíaco, foi tudo desse mesmo monstro, que eu disse, que agora tenta inverter dizer o Contabelo foi minha vítima, mas o Contabelo explicou isso a minha família. Hoje, meu irmão. Como vocês puderam ver, eu primeiro estava 100% seguro, que o Nerofocus estava a usar o Contabelo, mas durante os seis meses da minha investigação, pessoas com quem eu falei, me disseram que o Contabelo estava por detrás de toda essa cabala. O Cotabelo é daquela pessoa que atira fogo e foge, ele foi usado pelo Nel Fox, porque o que o Nel Fox fez, o Nel Fox mandou as irmãs dela, as irmãs fofoqueiras de Londres, a Martuxa, a Emma Socha, o Samaro e o Cotabelo, não sei se lhe deram liamba ou se lhe deram o que, o Cotabelo também como se deixa levar, foi lá e começou a falar a toa. Esqueceu que estava a ser gravado, o Cotabelo esqueceu que estava a ser gravado, mas como esse manipulador do Nel Fox usou psicologia, aproveitou-se das irmãs dela e aproveitou da informação que o Cotabelo deu nas irmãs dela, para dizer que não, o Cotabelo entrou em depressão porque foram lá homens grandes na casa dele e o Cotabelo, Nel Fox, se foram lá homens grandes na casa de Cotabelo eu não sei, mas sei que foram lá brasileiros em defesa da Luzira, porque o Cotabelo maltratava a senhora, como tu, como tu maltratavas também a tua ex-mulher italiana que te corneou. foi por isso que esses homens foram lá para defender a brasileira, o que me mete espantado Nel Fox, você não estava lá, como é que você sabe que foram lá homens grandes? está a ver como é que você consegue, você é um cineasta, você consegue fazer um filme que é comédia, está a ver? pegaste uma informação falsa, levaste um outro fofoqueiro como tu que é o Rosário Vuns, que usa os microfones para fazer cabala contra as pessoas, a mesma coisa que o Rosário Vuns fez no Queiroz, aliás no Kikas, o filho do Queiroz, é a mesma coisa que vocês estão a tentar fazer com esses dois rastros, fizeram uma entrevista privada, só vocês os dois, uma entrevista que vocês vão aperceber depois que ensaiaram durante três meses, o Rosário Vuns vai te meter palavras na boca para você falar, tudo isso para quê? para vocês condenarem pessoas que não vos dão confiança, pessoas que não param no vosso meio, até que te veste a coragem de você mandar fazer um vídeo, ameaçarem como a história da Angola, que é para ter ênfase a sua entrevista, ele falou que isso é perigoso, Alzira ficou estupefacta quando te viu você anotazer o cotabelo, você cotabelo são inimigos, eles são cão e gato, você esqueceu que você chamou o cotabelo de gay, você esqueceu que você foi na Embaixada da Angola cá, vandalizaste em 2003 a Embaixada, partiste a foto do ex-presidente Angola, José Eduardo dos Santos, está a ver? Hoje em dia, hoje em dia, você está aí armado em fino, armado em empresário, você é empresário de onde, Nelo? Até agora, ainda não ouvimos o nome da tua empresa, não conhecemos o endereço da tua empresa, ainda não ouvimos que a casa compraste na Inglaterra, ainda não ouvimos que compraste a casa em Angola, o processo que está na PGR até agora, ninguém foi notificado. Onde é o Fox? Na tua entrevista, só faltou o Rosário Vunge dizer que você é diretor da São Angola, que já foste diretor da São Angola. Tudo isso por quê? Porque você pagou dinheiro do Rosário Vunge. O Rosário Vunge é outro fofoqueiro, é outro problemático, ele usa os microfones dele, que é para fazer campanha contra as pessoas. Por dinheiro, o Rosário Vunge é capaz de fazer tudo. Foi a mesma coisa, repito, que ele fez com o Kikas, o filho do Queiroz. Passava aí com os microfones dele no campo onde estava zangulando a jogar para falar do Kikas, que o Kik é pedófico, que o Kik fez, que o Kik deixou de fazer. Hoje em dia, onde é que está o Kikas? Não sabemos o paradeiro do Kikas. O Kikas? Não sabemos o paradeiro do Kikas. Vocês parem, parem de estar a perseguir pessoas. Nós agora já conhecemos quem são vocês. O Rosário Vunge está aí porque nós lutamos aqui para a União dos Angolanos. Não, 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 Rosário Vunge. Você é outro. Você é outro protagonista. Você traz problema na sociedade angolana. Nós não queremos aqui homens como tu. Você não é representante dos angolanos, Rosário Vunge. Jornalismo, todos nós sabemos fazer. Todos nós sabemos fazer. Só que nós somos imparciais. Você recebe dinheiro, Rosário Vunge. Não, nós não recebemos dinheiro. Nós fizemos jornalismo e demos razão a quem tem razão. Para de estar a dizer que o Nero Fox é empresário. Para. Nero Fox não é empresário. Nero Fox é estafeta. Ele é delivery driver. E mais nada. para. Para. Para de estar a perseguir pessoas, por favor, já. E aí é A hora que eu vou me lembrar de uma coisa que, olha, Deus sabe que eu estava até não tinha lembrado, mas realmente o rapaz está certo mesmo. Eu lembro assim, sabe, quando o Belo chamou a polícia para tomar um menino de mim, os meus amigos também vieram para levar minhas coisas. Uma coisa, uma menina que eu tomava, que veio me salvar, ligou para dois amigos, os dois amigos meus, que eram também meus amigos, porque até aí o Belo pensa que eu só tinha amigo de mulher. Eu só começava com a mulher, mas o Belo nunca viu a quantidade de machos que eu tinha, de amigos, homens mesmo, que são de São Paulo, eles são homens mesmo, da pesada mesmo, né? Então, um menino do exército ligou para o mesmo amigo, que também foi um amigo dele também, foi lá também para ajudar a levar minhas coisas. Foi aí que veio o meu amigo, o meu ex-patrão e chamou o irmão dele. Porque ele foi lá para o meu ex-patrão, que eu estava ali na casa dele, o brasileiro, e entrou seu amigo, o irmão dele, foi que foi ajudar a levar o resto das minhas coisas. E depois, no outro dia, quando foi no sábado, a polícia foi lá, né? A polícia foi lá, teve presente na casa do Belo para retirar todas as minhas coisas de lá. Mas a polícia estava lá. Então, ele usou isso como se fosse uma, como se os caras tivessem partido a casa dele para pegar as coisas, não. Os meus amigos foram lá, e eu estava meus amigos, que eram só dois amigos, com outro que me ajudou, que foi morando na casa dele, foi ajudar a levar minhas coisas. Mas, quando foi, quando foi, no outro dia, eu já ia pegar as coisas, já não foi pesado. E aí, eu falei assim, pega o que tu vai precisar para levar, que vai te fazer falta. Aí, depois, eu levei a roupa do Samuel, vou levar as coisas do Samuel. Aí, depois, eu fui para pegar minhas coisas. Mas, estava lá presente, eu fui conhecer aí. É, que era? Os dois caras vão tão invadir pela casa dele, não. Isso aí é mentira. Foi o meu amigo que foi me ajudar para levar as coisas do Samuel. O meu amigo grande, o policial, grandão mesmo, que não anda para a foto, não anda para a foto, não anda para a foto, não anda para o Samuel, não vai ter dúvida. Porque o meu amigo, ele é parecendo muito com o Samuel. Ele é muito maior do que o Belo, é um negão, grandão. Ele era policial no Brasil, eu acho que veio para cá, né? Veu para cá. E aí, tudo é uma conexão. Ele é amigo do meu ex-patião, que eu fui conhecer, depois fui ser meu amigo. Quando ele falou isso, que um amigo, pela fortuna, alcançou um negão lá, que está dando porrada nela, que é expulsar ela, que é fazer isso. Eu tenho um ex-patião, aquele... Esse meu amigo, chamou todos para vir, meus amigos, todos os amigos dele, para vir me ajudar. Aí, isso, esse negão, esse negão aí da polícia, que é muito maior do que eu... Aí, esse o dano ia se cagar de novo. Esse o dano se cagar, isso. Meus irmãos, eu colhi todas, mas... Todas as informações, todinhas. Esse miúdo não fala com o Cotabelo. Eu te juro. Esse miúdo não fala com o Cotabelo. E uma coisa é verdade. Vocês não vão ouvir a voz do Cotabelo em nenhum áudio que esse miúdo vai fazer. Esse miúdo só quer mesmo defamar as pessoas. Esse miúdo só quer sujar as pessoas. Eu vou vos dizer, eu tive que me meter no mesmo pé de igualdade que esse amigo do Nelo Fox. Sou para desmascarar. Eu e a minha mulher fizemos de propositadamente. Peguei o número da brasileira. Peguei o número do Cotabelo, que me desligou o telefone na cara. Peguei o número de algumas pessoas do Atni. Peguei o número do Karate A. Peguei o número do NIC. Eu peguei o número do Karate B. O Karate B disse, pô, César, irmão. Escutem aqui o que a brasileira vai falar. Vira, Fox. E o Cotabelo é igualzinho a ti. O Cotabelo maltrata as mulheres. O Cotabelo não sabe dar carinho às mulheres. O Cotabelo maltratava essa brasileira. Fisicamente. Mentalmente. É a razão pela qual foram lá esses homens grandes. E para a tua boa informação, esses homens foram lá, são brasileiros. Foram lá em defesa de Alzira. Porque Alzira explicou nos conterrâneos dela que estavam a sofrer maltrato de dentro de casa. Inclusive até foram lá polícia também na casa do Cotabelo. Mas o Cotabelo, como era o dono da casa, ele saiu com a vantagem. Você vai escutar aqui a voz da brasileira. O grande problema, Nelo, é que você quer fazer entender a comunidade que quem mandou esses homens grandes é o caráter a... Você tem problema e sério, Nelo. Você é mesmo invejoso. Hum? Vocês vão ouvir aqui a brasileira falar. Meus irmãos, não se deixem levar pela boca desse medo, Nelo. É que depois de algum tempo, esses tais homens grandes que a gente não estáia a falar, o Nelo Focos está a falar, foram mesmo confrontados com o Cotabelo. Ele dizia, mas por que você faz isso numa mulher que você vive com ele dentro de casa? Mas tudo pacificamente. Escuta a brasileira falar. Nelo Focos, você quer fazer acreditar os angolanos aqui em Londres, que isso tem a ver com caráter? Nelo Focos, tudo isso é ódio, é inveja. Porque você desconfia que esses homens envolveram-se com a tua mulher, a Sara Uva, a italiana, o Niki é que te contou. Hoje em dia, tudo está vir à superfície. O Niki foi na casa do caráter, e encontrou um carro preto, aquele Vox da tua mulher, estacionado lá fora. Deixa de estar pensando, tira essa pulga que está na tua cabeça, a desconfiar que a gente está se envolvendo com a tua mulher. O que eu tenho aqui é que eu sou desmascarada, mas eu vou mandar mais uma vez. O que nós vamos falar aqui, eu só quero que a dona fale só aquilo que sabe, e aquilo que não sabe, não vale a pena falar. Porque o que eu tenho aqui, eu só desmascarar, algumas coisas que esse meu dono falou, na entrevista dele, com o senhor Rosário Lujo. E o fato de eu ver contactado a senhora, foi porque ele citou o seu nome na entrevista. A senhora era a esposa do Cotamelo, a única brasileira que foi a esposa do Cotamelo, eu saí da senhora. Não, eu não fui a esposa dele, eu fui a namorada dele, o ex. Eu vou fazer uma pergunta. Na entrevista do Cotamelo Fox, com o senhor Rosário Lujo, ele disse que, na altura, foram homens grandes na casa do Cotamelo, para ameaçarem. Tu podes mais ou menos argumentar isso? Como é que isso aconteceu? Se isso foi verdade? Se se entrou em restas, é como andaram a decisão hoje? Com Samuel, né? Agora, quando eu namorava com o Belo, eu nunca vi ninguém entrar lá. E quando eu estava vivendo com o Belo, com o Samuel, também é a mesma coisa, nunca ninguém entrou lá, para ameaçar o Belo e nada. Então, isso não é verdade, isso é mentira. Isso é mentira! Parecia que eu devia se apontar um filho, porque foram homens grandes, ameaçaram o Cotamelo, o Cotamelo apanhou um infarto, e quem já não se aguentava, e não sei quantos mais. Por isso, eu só disse, parecia que eu devia se apontar um filho, porque mais ou menos dizer, mas como a dona Zé, eu disse que isso não é verdade, então eu gostaria que eu comentasse o porquê que ele inventou isso. Não, não consigo entender porquê ele inventou isso. Porquê ele inventou isso? esse Enelo Poxy. Sim, sim. É um grande mentiroso, eu queria que ele falasse, eu queria que ele falasse para a minha autista. Como a dona Zé acha que ele é mentiroso, e nós também achamos estranho? Poder deixar um recado para ele acerca dessa situação? Ele é mentiroso, qual foi o dia? Mais uma vez, o Enelo Poxy inventou essa conversa. Onde que inventou essa conversa? Grava a minha voz aí, grava aí, eu quero falar que o Enelo Poxy está mentindo, eu toquei tipo assim. Grava a sua voz também. Oi? Quer que eu grava a sua voz? Fala, grava a minha voz aí. Tá, tá bem, eu vou fazer isso agora, eu vou gravar. Eu vou gravar, sim. Tá, está mentira agora. Mas, qual é a razão, ou qual é o motivo que eu levou o Enelo Poxy a usar o nome do Cotabelo, porque todos nós soubemos que o Belo não falava com o Enelo Poxy. Sim. E qual é o motivo que eu vou ler o Focos a usar o nome do Cotabelo nessa entrevista? Pra mim, isso aí, isso aí, pra projecer, casucar o... Tá, entendeu? Porque essa entrevista que tu fez, eu vi essa entrevista aí. E o Enelo Poxy, ele tem tanto raiva, assim, não é raiva, não é ódio do Rui, que seja até, tu sei que quando uma pessoa tem um ódio daquela pessoa. Tá entendendo? Mas existe esse ódio, esse ódio que o Enelo Poxy tem, algum problema no meio disso, sabe, de alguma coisa? Eu vou te falar uma coisa. A verdadeira separação entre eu e o Belo, que fica gravado aí, a separação entre eu e o Belo, pois justamente, esse é o Nelo Poxy. Porque até aí, nesse tempo, o Belo tinha o ódio desse cara. Não tem a falar, não é? Então, não, 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 não. Não, 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 não. é uma pessoa, é uma pessoa, quando o Belo é doente, quando ele invoca uma coisa, ele, ele, sabe aquela pessoa que fantaseia, ele botou na cabeça que eu e o Nelo Poxy é um caso, um caso amoroso, quando o Belo saia pra trabalhar, o Nelo Poxy é lá em casa. Ele falou assim pra mim, que os vizinhos, os vizinhos todos sabiam desse meu caso. Eu falei, meu Deus, eu nunca vi, eu só vi uma vez esse rapaz, sabe? Eu peguei o Belo falando mal de mim, por um telefone, falando que eu tava tendo um caso, que eu tava enganando ele, que o Nelo Poxy é lá, me comia lá, porque horrível. Aqui eu falei, eu já tava cheia do Belo, aquilo foi me deixando mais, eu me ouço do Belo com raiva dele, a gente lendo. Quem? Raiva dele, a gente lendo. Quem? Essa foi a separação, porque eu peguei o Belo falando mal de mim, por um telefone. Mas quando, quando, quando esta situação, você já estava em casa, já tinha, já tava em via de separação? Eu já tava, eu tava morando com o Belo, eu não tava morando com o Belo ainda. Mas já tava morando com o Belo. Carapé, também na polícia, o contabelo tá lá, a ele como suspeita número um, se algo acontecer em contabelo, porque não parou por aí. Foi na ex-mulher do contabelo, uma brasileira. Apareceram dois monstros, dois homens grandes, lá na casa do contabelo. Então, você se vê, o contabelo, a sofrer aquele terror, diz, eu não sou, também sou inocente, eu sei de onde tá a vida. Exato, a si mesmo. Então, você se vê, o contabelo, em tempos, o Rosário, só pra tu perceber, né? O contabelo, então, em depressão, pai, em tempos, a sofrer um ataque, cardíaco, o que eu saio, a sofrer um ataque, o fruto desse mesmo monstro, o que eu disse, que agora, eu tentei ver, dizer que o contabelo, foi minha vida. Mas o contabelo, explicou isso à minha família, o dia, o dia ontem. Vocês, já escutaram, o cara, o cara, o cara do Nelo Fofo, que era dizer que, quando o, o contabelo, contou a história, dos homens grandes, na sua família, nesse caso, a maçó, chamar dos outros, fofoqueiros, sem ocupação, ele não estava lá. Ok, até aí, estamos de acordo. Então, o porquê, que o Nelo Fox, conta essa história, como se ele estivesse lá, ele conta, tipo, um filme de ação, até o ponto, de ele dizer, que se acontecer, alguma coisa, com o contabelo, o colpado, e o cara, terá? Será que o contabelo, drogadito, é uma criança, que não pode falar, por ele mesmo? O agravante, é que vocês, são inimigos, o Nelo Fox, você e o contabelo, não se falam. Agora, outra coisa, porquê, que o fofoqueiro, do Rosário Vunch, não telefonou, no próprio contabelo, que vive cá, em Londres, mas conseguiu ligar, no palhaço, do Nick, que engravidou, a sua irmã, mongoloide, em Angola, ele que vive lá, tão distante, na Escócia. Vê-se que tudo isso, é combina, entre o contabelo, que eu pensava, que era inocente, as duas irmãs, e o corrupto, do Rosário Vunch, o Rosário Vunch, vendeu-se por dinheiro, foi capaz, de publicar informações, baseando-se em mentiras, tudo sem mentira, e sem provas, o Rosário Vunch, pensou, que ninguém, podia lhe questionar, ele pensa, que todos os angolanos, aqui são burros, não, 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 Rodalio Vunch, você não é o único, jornalista, e nós aqui, no Reino Unido, não queremos aqui, Ernesto Bartolomeu, mandaram fazer, um áudio em Angola, onde o Nelofox, está sendo ameaçado, com uma pistola, um áudio, um vídeo, tudo isso, para dar ênfase, a vossa, a vossa comédia, e ganhar simpatia, pelos angolanos, não citar o nome das pessoas, para não ser levado a tribunal, não meteram um áudio, onde o Nelofox, alegre que está a ser ameaçado, que seria lógico, tudo isso, porque não existem matérias, não existem provas, vocês, vocês usaram, uma inteligência, de burros, vocês, deviam fazer, essa entrevista, no ar, e todo mundo, podia participar, e outra coisa, não existem, queixas, nenhuma, contra esses elementos, nem existe, áudios, ameaçadores, tudo isso, é mentira, vocês, estão em busca, de protagonismo, usaram o Gotabeno, na entrevista, do princípio ao fim, Gotabeno, 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 Rosário Vunsch, aí mulher do Gotabeno, ficou espantada, ao ver o Nelofox, anotecer o Gotabeno, mas ficou mesmo, muito espantada, e você, Rosário Vunsch, eu já te conheço, você não é a primeira vez, que faz isso, fizeste a mesma coisa, com o Kikas, que trabalhava na embaixada, lhe acusaste de pedofo, passavas aí, no campo, onde os angolais, estavam a julgar, tudo isso, para acusar o Kikas, até hoje, nós não subimos, o paradeiro do Kikas, Rosário Vunsch, deixa de estar, fazer essa palhaçaria, deixa de estar, caçar pessoas, se você, quer ser jornalista, se você, quer ser jornalista, vai entrevistar a rainha, se você, que a busca de protagonismo, vai entrevistar o Boris Johnson, se você está caçado, só é mesmo, para arranjar problema, porque te pagaram dinheiro, porra, ganha lá juízo, nessa cabeça, é, ganha juízo, Rosário Vunsch, vocês querem culpar, que foram esses dois rastres, angolando, que mandaram homenar, na casa do Gotabelo, enquanto foram brasileiros, que foram em defesa, da Alzira, e você, fofoqueiro de Rosário Vunsch, diz que primas pelunanos angolanos, Rosário, foi lá para o caralho, já, primas pelos angolanos, um caralho, você que fomenta, essas merdas, todas aqui no Reino Unido, com essa tua merda, dos microfones, seu caralho, cabeça quadrada, o Gotabelo, o Gotabelo, o Gotabelo, o Gotabelo, diz que é que é isso, para quem é isso, exatamente, o Gotabelo é um goto que eu conheci, há algum tempo, sempre tive uma relação especial com ele, também um goto, por acaso, também um goto charmoso, e tudo, como Rosário, como eu, aqui, não vou dizer como eu, aí volta, mas olha, adoro, mas é especial, é tipo, como Rosário, é um goto fixo, conheci-lo também, tivemos sempre uma relação boa, outra repete, o Gotabelo chegou a uma altura, em que estava a ter uma energia negativa contra mim, porquê? Porque o Gotabelo, sim, porque o Gotabelo passava a maior parte do tempo, com o caráter A, em Acre, na sua era, mas, segundo o Gotabelo, ele dizia que é todos os santos, os dias, o Gotabelo é só uma ira negativa contra mim, isso é aquilo, sempre, e o Gotabelo foi observando, houve uma altura, o Gotabelo quis arranjar confusão, e tudo comigo, mas é pá, mas o Gotabelo ficou um senso, e o Gotabelo também, o Gotabelo também tentou me virar, perante alguns amigos, que tínhamos em comum, mas não conseguiu, não teve esse, tudo isso mesmo, O Gotabelo, base naquilo que eu vi, sobre a tua pessoa, sobre lá em Acre, já com o Karate A, tudo isso mesmo. Mas existe este ódio, este ódio, que o Nero Fox tem, algum problema no meio disso, sabe? alguma coisa, que não me diga? Eu vou te falar uma coisa, a verdadeira separação, entre eu e o Belo, que fica gravado aí, a separação entre eu e o Belo, foi justamente, esse Nero Fox, porque até aí, nesse tempo, o Belo de Eore, desse cara, que o Belo era gay, e um monte de coisa, ouviste isso? O Belo de Eore, que o Belo era gay? Sim. E quem é o DeFalm? O teu contrabileiro é gay? Não, não pode falar sobre isso, falar de pessoas assim, vão ver a comentária, tem de assistir, mas a... Não, 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 não. Pronto, senhor. Você não está respondendo, não responde, então, 901, vai querer ser até, o meu amor está perdido, o dinheiro não é, para ainda ter o filho, e não quero, não, essas coisas eu não quero é diminuir, eu sou incapaz de diminuir, por tudo, por tudo, péssimo como ele foi, exatamente, não é por mim, ele é o pai do meu filho, pra mim ele pode servir, mas por filho, não, não, exatamente, exatamente, é pra proteger a entender que o teu filho tem toda razão, até que vamos respeitar, até que vamos respeitar, qual era o motivo, qual era o motivo que o governo tinha tanto onde do Nelo Fox, será que foi por causa da dada dele terem devido a vossa separação, ou isso é um problema? Não, não, porque antes de eu me meter lá, o Belo já tinha uma lincha, porque parece que esse Belo, parece que esse Nelo Fox espalhou que o Belo era gay, tá entendendo? Sim, sim. A gente estava espalhando isso aí, aí o Belo já teve aquela raiva dele, então já vem de muito tempo, desde que esse rapaz espalhou isso, já estava espalhando. A Anzira, esse é o comportamento, o caráter desse miúdo tem, esse miúdo fala da pessoa, fala que se envolveu com tanta gente, foi a mesma coisa que ele fez com uma miúda, uma rola na loja de uma gota, a mesma, a outra forma que namorou com a miúda, enquanto que tudo isso era mentira, a mesma coisa que ele fez com a loja de uma gota, e a mesma coisa que ele fez contigo, e o problema é que esse miúdo, ele tem uma boca, que ele é credível, as pessoas acreditam no que ele diz, tá vendo? Mas, olha só, eu não entendo uma coisa, mas não foi o Nelo, o Belo que falava isso, quem contou pro Belo que esse Nelo ia me comer? Isso que eu queria saber, isso eu não sei. É mesmo o Nelo, é mesmo o Nelo, a mesma coisa que falava. Ah, pela andra, é mesmo o Nelo, o que falava. O Roberto não tirou isso do ar, ele não ouviu isso da noite pro dia, não, ele está tendo um sítio sentado e viu o senhor falar. Olha, esse cara vai pagar nas trevas quando eu morrer. Vai pagar nas trevas? Já está com o passaporte direto para o inferno. Já está com o passaporte direto para o inferno. Já está com o passaporte direto para o inferno. Já está com o passaporte direto para o inferno. Já está com o passaporte direto para o inferno. Já está com o passaporte direto para o inferno. Já está com o passaporte direto para o inferno. Já está com 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 o inferno. Então, eu não vejo nada, que depois ele fez alguma coisa, alguma coisa, porque o Belo botou na cabeça, foi alguma coisa na cabeça dele, que eu sei que o amigo dele aí, o nome dele foi ruim, ele tem alguma coisa a ver comigo, que a gente tem uma relação, entendeu? Então, eu sei que o Belo, eu não espero nada, se o Belo foi capaz de dizer para todo mundo, que eu impor a gente, da janela, o Belo é capaz de fazer qualquer coisa contra mim, então pra mim não é uma coisa, não é uma coisa, não é uma coisa, eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu estou me chamando a gente com a casa. Tá bom. Eu fiquei surpreso, sabe o que, é, ele, ele, ele trocava, não é o meu nome, porque como ele pariu, eu não tinha raiva dele, porque agora o Belo tem intimidade com ele, contando coisas que é só ele, eu e o Belo da casa. Ó, Rosário Fux, aí mulher do Gotabelo, ficou espantada, ao ver o Nero Fox, andando ao terceiro Gotabelo, mas ficou mesmo muito espantada. Tirar meu passaporte, porque eu era ilegal, então eu fiquei aguentando, eu só estava sofrendo essa raça, porque foi muita pressão. Não, não, eu não sei, eu não sei porquê com esse negócio, porque eu era ilegal, no momento que me deu esse negócio, foi tanta perturbação, eu, tanta perturbação na minha cabeça, que eu não exatamente pensei em ligar, porque eu pensava ali quando eu estava moreno ali. Ok, ok. Tá entendendo? Foi que o importante era salvar a minha vida, porque eu estava com meu filho, meu filho era recém-nascido. Recém-nascido, sim, sim. Sim, mais uma coisa que eu vou te falar, que eu, o motivo que eu enfrentei, ficava enfrentando isso, porque o Belo sempre me ameaçava a tomar o meu filho de mim, tá entendendo? Mas eu estava vendo que fazia a chantagem entre receber o filho. Fazia, fazia, sabe? Então eu só esperava, olha só, eu só esperava um emprego, uma luz na minha vida, se alguém fala, Celzeira, eu tenho um trabalho para ti, sai daí da casa desse homem, descapa esse sofrimento, vai morar, vai trabalhar, eu aceito o teu filho, eu só esperava isso, e graças a Deus aconteceu isso na minha vida. Eu queria. Isso, só assim que você conseguiu se livrar? Eu sabia, sim, eu sabia, eu estava sofrendo um abuso mental, tudo desse lado. Sim. Mas só que eu não queria deixar o meu filho com ele, nas cenas, Luiz. Quer dizer, eu só vou sair daqui quando eu tiver um lugar para ir e levar meu filho, porque com esse homem eu não deixo. Ok, está bom, está bom. Então, você, o cara não tem problema à metade? Eu acho que ele tem problema à metade, com certeza. Ele tem um tivinho, tem algum tivinho, você nota que ele está com problema à metade? Eu não sei, para mim, olha, para mim assim, porque eu quero quando ele fuma maconha, que eu quero fuma, né? Ele fuma maconha, eu quero? Eu tenho certeza, eu tenho certeza. Eu tenho um conselho de certeza, mas é de... Ele fuma, eu sou um dos casos dele, eu vi o homem fumado, o homem recortou, eu vi o homem. Eu falei, o homem vai recortando, o cara dele, eu sei o homem, o homem, o homem fura, os fura, ele foi o homem. Não, ele, o homem está falando que ele fuma cigarro, mas eu estou falando, tá, porque ele não sabe. Não precisa saber disso também, não vamos falar. Eu não sei se eu posso falar, eu perguntei para essa pessoa, vem cá, eu não entendo o comportamento do Pedro, ele é agressivo e isso, faz que ele fuma até maconha. Aí o rapaz me falou, o senhor, que é um senhor, não é rapaz? Ele me falou, não, é que foda, quando ele vai lá para casa, é Ricardo, Mauro, ele, Marilão. Peço atenção, aí esse senhor me falou, eu falei assim, não porque ele tem um separamento muito, tem vezes que ele está, ele está bem, tem vezes que ele está agressivo, alguma coisa assim. Aí o rapaz, eu perguntei, não sei se ele fuma, quando ele está junto com o Mauro, o chinês, que é o Ricardo. E mais não sei quem, tem que esquecer o nome, ele ficou, é, Betinho? Não, quem me falou isso foi o dito Betinho que me falou isso, esse senhor. O que? Betinho. Foi ele que me falou isso. Aí eu disse, ah, sim, porque tem outro nome, outro rapaz, eu não sei me lembrar o nome do outro rapaz, o rapaz jovem também. É, aí foi que esse Betinho me falou, e depois, uma vez também, eu encontrei um pacote de maconha escondido dentro do palito do Belo. Eu arrumando lá, né, e aí eles bem querendo, aí eu perguntei para o Belo, o Belo falou que era do sobrinho dele que fumava, não sei o que, mas de maconha, afinal. Eu não sei o que, mas de maconha, eu não sei o que, mas de maconha, eu não sei o que, mas de maconha, eu sou o Belo. Eu não sei o nome do Belo, porque tudo que tu tá, tu tá, tu tá, eu tô respondendo pra ti, eu sei. Sim, não sei o que fala. Uma vez que vocês já não estão junto, né, porque, isso, 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 ele pode pensar que você tem algum ódio dele, ou que você tem, está se vingado de alguma coisa, Mas eu não estou, olha, eu não estou me vingando do Belo, eu estou só falando... Falar aquilo que você viveu, sim? Sim, tem mais sobrevisa, se contar que eu vim com o Belo, antes a gente vai passar uns dois dias aqui conversando. Porque na verdade, a gente está resumindo, eu não estou de conta. Ah, então, é, é, desde o dia que eu pisei do Belo, até o dia que eu saí da casa do Belo. Ok. Sim, sim. Porque o Belo, o Belo, eu não tenho... Ele fala mal, porque a pessoa, se eu ver o lado do Belo, nunca chegou a ver a minha história, o que eu passei na mão dele. Contendo seu verdade, se achou assim que... Eu conheci um senhor, eu conheci um senhor, não importa, um senhor falou com ele, eu estava numa loja, eu nasci numa amiga minha, aí esse senhor olhava muito para os meus dias, ficava olhando para ele, e eu ficava assim, e aí eu falei assim, o senhor me está olhando um pouco para o meu filho. Aí a gente ficou assim, ele falou assim, esse menino apareceu com um rapaz, um rapaz lá do lugar, que é um especial de pelo-morte. Aí eu falei assim, como é esse rapaz? Ele falou, não é um rapaz altão, que usa a banda de cordão, de pé, que usa, isso era o Belo, naquele tempo, ele usava, ele usava, ele faz uma vez. Aí esse senhor falou assim, ah, eu falei assim, eu falei, ah, é Belo, o nome dele, se chama de Belo? Ele falou assim, eu falei, ah, eu, pai dele, ele falou, ah, então você é brasileira? Ah, sim, ah, não, ele fala muito mal de você, ele fala que ele quer dar um menino, você não deixa de ver a criança aqui. Aí que eu fui saber, então pra mim isso é novidade. Quando eu venho falar que ele fala mal, eu sei, mas isso pra mim não ele atinge mais, porque tudo que ele falou e falou mal de mim, tudo vai contra ele, tá entendendo? Tudo que ele fez, eu falei, que ruim, eu não preciso, eu tô falando porque agora tu veio falar comigo, mas eu não preciso ficar falando mal dele, entregar no outro lado. Sim, isso é verdade, isso é verdade. Não, não, porque não me interessa a vida dele mais, eu não lhe vou te falar, só te falar uma coisa. Pra mim, assim, como eu te falo, Belo, eu só aguento o Belo porque ele é o pai do meu filho, porque se eu pudesse tirar o DNA, eu tirava, tá entendendo? Porque ele é o pai do meu filho, porque senão, quando esse homem fez de mal, ele é pra me odiar, ele não consigo ter raiva do Belo. Agora, o que me dá raiva é ele falar mal de mim, me difamar, tá, por quatro cantos do mundo. É risco até eu ficar com medo de um dia passar na rua um dos amigos botar um carro em cima de mim e me matar. Eu já até cheguei a pensar nisso, sabe? Porque eu não fico falando, eu não fico falando o Belo pra ninguém, por meus amigos. Eu não tenho tempo, meu colega, eu tô aqui, eu tô, isso, porque eu tô dando meu tempo, mas eu sou muito conflada, eu não tenho esse tempo de... É, falar aí, dar aí, tá falando assim, assim. Não, eu não tenho, eu sou mais solteira, eu cuido meu filho, tudo pra mim é coisa, vão ser que essa hora eu tenho que dormir no outro dia, sabe? Eu sou, eu sou criança, eu sou mãe e pai pra mim. Eu que nunca dou carinho, dou proteção pro meu filho, tá entendendo? O que é que o Belo, o que é que o Belo faz trança? Eu espero oito anos, olha o que eu falo, eu espero oito anos, o Belo, chegar pra mim, ligar pra mim e perguntar assim, ao Zira, o que é que tu precisa? O que é que o nosso filho precisa? Não, eu sou o Belo, sou o Lila, tá Samuel? O que é que tu com medo hoje? Samuel, você tá, Deus tu tá, Samuel? É só ir... Ô, Zira, então por que a gente nunca, 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 a pessoa ia fazer concubílio ter a pensão do Milton, a sujeita? Não sabia, eu sou eu, eu fui pra pedir o Matileto, tu sabe quando, tu sabe quando... Vai fazer concubílio ter a pensão do Milton, a sujeita? Não sabia, eu sou eu, eu fui pra pedir o Matileto, tu sabe quando, tu sabe quanto foi pra imporitar, abrir, dar pra criança, sete libras, sete libras por semana, sete libras por semana. É que ele paga...